E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Em um ano, o preço dos aluguéis novos caiu mais de 3% em São Paulo, segundo dados do Secov. Essa é a média do valor do aluguel de contratos assinados em janeiro, comparados com janeiro do ano passado. Nesse mesmo ano, a inflação medida pelo IGPM subiu quase 11%. Esse é o índice de inflação que, em geral, reajusta os aluguéis velhos. Quer dizer, se o seu aluguel foi reajustado pela inflação, ficou mais de 14% mais caro que a média do preço dos aluguéis novos. É isso que está acontecendo em São Paulo. Com a crise, o preço dos contratos novos está caindo. No entanto, na média dos velhos e novos, o preço dos aluguéis, em geral, está subindo. Segundo o IBGE, o preço dos aluguéis está subindo 7% em média ao ano. E daí? Daí que há espaço para a negociação do aluguel velho. Se não tiver espaço para renegociar, é o caso de procurar alternativas. A crise está feia no mercado imobiliário. A venda de imóveis residenciais em São Paulo está caindo em torno de 18% ao ano. No Brasil, caiu 15% em 2015. Então, vale a pena negociar. Um exemplo. Suponha que você pague R$ 2 mil por mês de aluguel. Suponha que você consiga reduzir mais ou menos pela metade o reajuste que seria pela inflação. Em um ano, são mais de R$ 1.300 poupados. Todos os aluguéis novos estão com preço menor? Não é isso. É bom lembrar aqui que a gente está falando de uma média. Como a gente sabe, preço de imóvel por vezes varia de rua para rua. Mas, no ano passado, o preço médio dos imóveis para venda em São Paulo caiu também quase 8%. Isso, é claro, sinal de que está sobrando casa, apartamento e ainda mais loja e escritório. A situação não deve melhorar neste ano. Como a gente soube hoje, o desemprego começou a crescer mais rápido no final do ano passado e vai assim até o final deste ano. Ainda há imóvel encalhado, ainda há pessoas fazendo destrato, cancelando uma compra. Ainda por cima, os bancos estão dizendo que a quantidade de dinheiro emprestada na economia vai cair. Logo, não há motivos para acreditar em recuperação do mercado imobiliário em 2016. Logo, o negócio é pichinchar. Boa noite. Boa noite.